Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o exercício número 6 da corda lá do violoncelo, tá? Vamos sofejar as notas. Sugiro para quem tiver um pouquinho de dificuldade ainda no reconhecimento dos ritmos, sofeje os ritmos antes e depois sim com o nome das notas, como vamos fazer aqui agora, tá bom? Valendo! 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 Muito bem, então esse é o exercício número 6 da corda lá do violoncelo. Tenha muita atenção na hora de tocar também, mas antes sofeja bastante que vai te ajudar depois, tá certo? Até o próximo! Até o próximo!